Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, espero que vocês estejam mil maravilhas, que o dia esteja lindo, feliz, em paz, tudo numa boa, que você possa curtir a aula e aprender tudo da melhor forma possível. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosé Vânia e eu trabalho com a disciplina Geografia, com mais uma aula para a gente, do sexto ano, é a nossa aula 23. Mas antes de começar a nossa aula, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou negra, os cabelos negros, na altura do ombro, uso um óculos vermelho, tô trajando uma blusa azul marinho, jeans, um jaleco branco. Atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria de Educação do Município. E você sabe, aqui é certo, mais uma aula de Geografia, a nossa aula 23, como eu disse antes, né? Então, qual será o tema, né, da nossa aula hoje? A gente já falou de uma série de coisas e, inclusive, na aula anterior, né, na aula 22, nós falamos de espaço urbano, de modo geral. Falamos não só do nosso país, mas também falamos de algumas cidades de outros países. E hoje a nossa aula é super especial, nós vamos falar da nossa queridinha princesa do sertão, né, da nossa cidade, de Feira de Santana. Nós vamos estudar esse espaço, né? Então, o tema da aula de hoje, espaço urbano de Feira de Santana. Essa cidade tão acolhedora, né, um grande trocamento rodoviário, onde a gente recebe várias pessoas por dia, onde a gente tem um comércio atuante. É a nossa cidade, né, o nosso cantinho, o nosso espaço, o nosso lugar. E vai ser gostoso falar sobre a nossa cidade de hoje e que bom que você está aqui. Vamos lá? Bom, Feira de Santana, né, surgiu no século XVIII, inicialmente como uma vila e depois povoado, sendo elevado à cidade em 1873 e passou por várias transformações, com o surgimento de várias ruas, avenidas que contribuíram para o seu desenvolvimento. Então, rapidinho, né, falei um pouco assim sobre a nossa história. Como vocês sabem, né, o comércio de gado, né, que passava por aqui, tinham várias paradas e uma dessas partes, né, dessas paradas era lá em São José, outra aqui na fazenda Olhos d'Água, onde, né, deu origem a própria sede do município, que formou essa vila que vocês estão vendo aí, depois desse povoado que foi evoluindo. E a partir daí, né, dessa parada dos tropeiros lá nos Olhos d'Água, veio surgindo essa cidade maravilhosa que a gente está. Não quero muito me ateir na história, porque vocês, né, já devem ter estudado isso na aula de história, mas só para a gente entender como é que foi essa configuração geográfica, né, do espaço urbano de Feira de Santana. Então, né, no dia 18 de setembro, agora próximo, né, a gente sempre está comemorando o aniversáriozinho da cidade e, de qualquer forma, a nossa cidade, ela é acolhedora, ela é uma cidade, bora dizer assim, de clima bom, né, um pouquinho quente de dia, às vezes esfria, né, dá aquele friozinho à noite. Então, nossa cidade tem uma série de peculiaridades e, sem falar que o fato da gente receber muitos imigrantes, a gente também participa da cultura desses povos que aqui estão, que aqui vêm nos visitar ou que vêm morar ou abrir um comércio aqui, né. Então, Feira de Santana é a cidade-sede da região metropolitana de Feira de Santana. Isso mesmo! A gente agora é uma região metropolitana, a gente envolveu vários espaços, inclusive até parte, né, de São Gonçalo. E a cidade-sede, ou seja, que dá nome até a região metropolitana, é a nossa cidade, Feira de Santana, que encontra-se localizada no centro-norte baiano, ou seja, você pega lá o mapa da Bahia e você vai observar na posição norte, quase próximo ao centro. Então, a gente tem lá a cidade-feira de Santana. Ela está distante, né, de Salvador, 108 quilômetros, ou seja, mais ou menos uma hora, né, de viagem daqui para Salvador, com a qual se liga através da BR-324, que você também já sabe que é aquela ligação, né, da Avenida Presidente Dutra. Vamos lá? Então, isso tudo que eu falei para vocês está aqui representado nesse mapa. Ainda eu vejo aqui a região metropolitana de Feira de Santana e eu tenho essa partezinha aqui em vermelho, né, a nossa cidade. Então, a nível de localização, nós estamos localizados, claro, no território brasileiro, na região nordeste, no estado da Bahia e nesse pedacinho aqui nessa poção, né, centro-norte, né. E aí você vai perceber que essa partezinha amarela aqui é essa que está representada aqui em vermelho, né, que foi ampliado. Essa é a nossa área metropolitana, esse espaço que foi agregado agora. E aqui é a sede, né, aqui no caso, nossa cidade, Feira de Santana. Percebam as vias aqui, que mais adiante nós vamos estar falando sobre isso, mas só para a gente perceber a importância desse entroncamento rodoviário e a importância também que ele dá para o desenvolvimento econômico, não só o escoamento, mas também a chegada, né, de pessoas e essa facilidade mesmo de acesso. Aqui, o rio, né, o rio Jacuípe, que de qualquer forma é um importante rio na nossa região e a nível de localização é o que a gente tem, né, a nossa proximidade aqui, né, de Salvador, como eu falei antes, 108 quilômetros de Salvador, da nossa capital, a posição norte, né, a orientação do mapa, que não pode faltar. Bom, aí, ampliado, né, essas principais vias, durante muito tempo, Feira de Santana se limitava aqui, dentro desse anel de contorno, que é a Avenida Eduardo Fros da Mota, né, era dentro desse anel de contorno e mais também próximo ao centro. Percebam que hoje a Malha Urbana, ó, ó como ela já desenvolveu, toda essa parte aqui são casas, são construções, é para onde a cidade está expandindo agora, para fora do anel de contorno. Antes, tudo ficava dentro do anel de contorno, o que ficava fora do anel de contorno a gente considerava muito distante e quase ninguém queria morar lá porque não tinha tanto desenvolvimento. Agora, são os bairros, né, fora do anel de contorno, nós temos alguns bairros muito chiques até, né, fora desse anel de contorno e que as pessoas pagam caro, que são os condomínios de luxo, quase todos eles ficam fora do anel de contorno da cidade. Então, nós temos aqui várias vias, como eu falei para vocês, esse círculo aqui, né, que a gente está vendo, é o anel de contorno, a Avenida Eduardo Fros da Mota, nós temos a Avenida Senhor dos Passos, né, que é uma avenida importante no centro da cidade. Nós temos aqui a Transnordestina, que é essa avenida que vai em direção ao Epes e que depois, né, se complementa com a BR-116, né, ela vira a BR-116 Norte, que também entra aqui, pega uma parte do anel de contorno e tem o restante da BR-116, que é a BR-116 Sul, essa que vai, né, em direção a Santo Estevão. A gente tem aqui, né, a Avenida Presidente Dutra, né, que depois pega na BR-324. Essa azulzinha aqui é uma das avenidas também mais bonitas que a gente tem da cidade, que é a Avenida Getúlio Vargas, né, que depois ela se complementa com a Noide Serqueira, indo também para outros importantes empreendimentos, né, e condomínios que a gente tem aí. A gente tem, né, várias outras, tem aqui a BA-503, a BA-502, que é essa que a gente pega também, né, para ir para São Gonçalo. Então, tem uma série de, tem a Fraga Maia, ah, sim, já ia esquecendo de falar, a Maria Quitéria, outra, né, avenida muito bonita, né, são três avenidas bonitas que nós temos, que é a Maria Quitéria, a Avenida Getúlio Vargas e a Presidente Dutra. Que elas são bastante arborizadas, né, tem esse cuidado aí com o paisagismo e elas são lindas realmente. Então, a gente tem a João Duval aqui também, né, já ia esquecendo de falar, João Duval, que hoje ela é praticamente quase toda comercial. Então, com relação a vias e rodovias, nós estamos muito bem servidos, né, como vocês estão percebendo aí, nós temos várias oportunidades de entrada e saída da nossa cidade. E percebam que dentro do anel de contorno continuou com essa característica de ocupação urbana, são poucas as áreas verdes que ainda existem, né. A gente, aqui a área da lagoa, pequenininha aqui, mas ainda dá para ver, né, a área da lagoa. E aí você vai perceber que essa expansão, ela também está ocorrendo fora desse anel de contorno da cidade, principalmente aqui desse lado, né, onde vai pegar o Novo Horizonte, pega o Jardim Cruzeiro, a Cidade Nova, esses bairros aí. Aqui a gente vem para o lado do Tomba, né. Aqui o centro da cidade, como eu já falei para vocês, a gente ainda precisa desenvolver um pouco aqui esse lado, mas já tem alguns condomínios aqui próximo, né. Essa foto, acho que é um pouquinho antiga, mas já está se formando aqui alguns condomínios desse lado. Então, nossa cidade está crescendo muito mesmo, né, que bom. Bom, aí eu separei apenas o entroncamento rodoviário, que a gente observa muito isso, até esculturas a gente tem, como aquela, né, na Praça JJ Seabra, ali junto da Igreja Senhor dos Passos, a gente tem uma escultura, né, e que mostra esse entroncamento rodoviário. Olha, cada caninho daquele que a gente observa ali, ele está voltado para uma das BRs ou para uma das estradas, da entrada e saída da nossa cidade. Então, nós temos aqui separadamente a BR-116, como eu falei para vocês, né, que junta com a transnordestina, o anel de contorno e pega aqui, né, no sentido sul, a gente tem o norte e o sul, a gente tem a BA-502, que é aquela, né, que a gente sai do viaduto do tomba e que pega lá e depois vai, né, em São Gonçalo, e que mais adiante, depois de construção da filha lá, ela vai se entroncar, né, com a 101. Nós temos a BR-324, que é essa que a gente pega, né, para ir para a nossa praia particular, lá, Cabo Sul, e que vai para Salvador, e a BA-503, né, que a gente tem aqui, essa região que vai para o lado de Jaíba, né, aqui. Então, vocês percebam que a gente tem muitas oportunidades. Essas aqui são as mais visíveis, mas pelo próprio fato de, não sei se vocês estão observando, essas imagens branquinhas aqui, temos outras estradas da própria malha urbana mesmo, que faz ligação com essas vias e não necessariamente você ter que vir, né, para entrar aí nesse espaço. Então, a gente tem muita entrada e muita saída na nossa cidade. Bom, agora, né, eu falei para vocês que a gente está distante 108 quilômetros, né, ali ele deu uma distância aproximada de 100 quilômetros, em tamanho município só perde para Salvador, dentro do estado da Bahia, que fica a 100 quilômetros. Na realidade, alguns botam 100 quilômetros, outros 108 quilômetros, 115 quilômetros. O que vai mudando mesmo é o período da foto, porque a malha urbana, ela vai aumentando e a distância, ela vai se encurtando, né, com relação à cidade com a outra. Então, com seis rotas, né, para transportes de produtos, hoje a Feira de Santana é destaque na produção industrial do estado. Mas eu queria chamar a atenção aqui para você perceber, né, essa foto, como a gente está desenvolvendo, né, a nível de urbanização. Olha como está ocupadinho, né, o espaço, isso aqui é um espaço dentro do anel de contorno da cidade, né, chamando a atenção para alinhamento rochoso, né, ao fundo. Os traçados das ruas, né, as construções, aqui para quem não está conseguindo, né, se situar direito é a Avenida Presidente Dutra, aquela que mais adiante, né, vai se ligar e vai formar a 324. Então, aqui é a Presidente Dutra e você perceba, né, que a gente tem uma grande quantidade de construções, a nossa cidade mudou muito. Até esses prédios aqui, que até então achava-se que a gente não podia ter prédio na nossa cidade, pelo fato do lençol freático, né, o lençol está muito ressurgente, a gente achava-se que não podia, mas o desenvolvimento tecnológico deu uma alterada sobre isso e nós já temos vários prédios aí, né, na nossa cidade. Bom, dando continuidade, né, falando um pouco da economia, o forte mesmo da nossa economia é o comércio, né, o comércio é o ponto forte da economia-ferência. Ele é responsável por grande parte do seu produto interno bruto, que é o PIB. A indústria vem em segundo lugar, a cidade conta com dois grandes polos industriais, que é o CIS Tomba e o CIS BR-324 e, em breve, terá o CIS Norte, né. Também possui milhares de fábricas, não apenas nos polos, mas espalhados aí, né, por vários cantos da cidade. Diga-se de passagem, a gente, né, envolvendo a nível, né, da nossa região metropolitana, a gente também vai pegar aquela parte de São Gonçalo, né, a parte industrial de São Gonçalo. Mas vamos falar só da sede, que é falar do nosso espaço urbano aqui. Nós temos importantes lojas, né, como fazendo um pouquinho de propaganda aí, né, para as lojas, nós temos a C&A, nós temos as americanas, a Marisa, né, nós temos várias lojas de calçado, né, de tudo que você quiser comprar no comércio de Feira de Santana, você vai encontrar, o nosso comércio é bastante diversificado. Roupas, alimentos, calçados, material para informática, material esportivo, o que você pensar, a gente encontra em Feira de Santana, né, o nosso comércio é bastante desenvolvido e, como eu falei, é o nosso carro forte, é o comércio, mas nós estamos nos industrializando, como, né, vocês vão perceber. Então, dentro desse setor terciário, né, o setor de serviços e comércios, outra grande característica da gente são as feiras livres, que, diga-se de passagem, a gente é tão ligada a isso que até o nosso nome também está ligado à feira, né. Aí eu já vou logo chamando a atenção dos entrepostos que a gente tem, no caso, a gente tem o centro de abastecimento, aqui eu peguei uma imagenzinha do setor de artesanato, já para chamar a atenção que isso também é muito forte, né, o artesanato na nossa região e lá no centro de abastecimento você vai encontrar artesanatos, produtos, né, ligados à religião, você vai encontrar produtos alimentícios, né, como vegetais, a parte de carnes, a parte de peixe, você vai encontrar também roupas, vai encontrar, sei lá, utensílios domésticos. O nosso centro de abastecimento, ele é bem, né, bem completo mesmo a nível de produtos. Aqui outra feira também que se destaca muito, né, são as feirinhas de bairro, aqui é a feirinha da estação, mas nós temos a da Cidade Nova, nós temos também a do Sobradinho, nós temos a feirinha do Tomba, que são feiras históricas em que os agricultores, né, locais, eles trazem seus produtos para poder vender aí e a gente tem aqueles produtos fresquinhos, né, que a gente acaba consumindo e cria um vínculo até com o vendedor. Eu mesmo tenho muitos alunos que vendem, aí já é uma festa, rever alguns alunos e tudo. Então, o forte da nossa cidade são as feiras livres, né, são essa questão desse comércio aí varejista que a gente tem de muitas barraquinhas, a gente quase que praticamente a cidade inteira você encontra uma barraquinha, um carrinho de mão, alguma coisa assim vendendo. O nosso forte, mais uma vez, repetindo, é o comércio, né. Aí, como eu falei para vocês, a gente tem imagens, né, aéreas, né, do Tomba, o símbolo do Tomba aí é a caixa d'água, né, aqui do lado do Sudique. Essa é uma foto que não está condizendo mais com a realidade, porque nós estamos fazendo três caixas aqui, né, esse espaço aqui, ele foi completamente remodelado, agora tem três caixas enormes que estão sendo construídas. Aqui tem o Sudique do lado. Aqui a Avenida Sudene, né, aqui depois vai virar a BA 502. Aqui outra imagem, né, do Tomba. Essa fica um pouco mais complexa para você entender, mas só para entender assim, aqui tem a Kaiser, né, que hoje fabrica a segunda linha da cerveja Heineken. A gente tem uma série de outras indústrias aqui nessa região, né, como a Coca-Cola, a gente tem a Coelba, a Fábrica de Postes, temos a Belgo, a Ceflex, né, a Gramix. A gente tem uma série de empresas aí nessa região. A gente tem também a de rações, né, Então, é uma infinidade de coisas que a gente tem, né, produzindo aí, e você percebe que recentemente, não tão recentemente assim, né, mas em 2012, 2013, mais ou menos, passou por uma reforma aí, onde pavimentou essas ruas, aí deu uma melhorada, um aspecto, né, diferente a essa região aí. Mas é só um pedacinho dele, né. Bom, o CIS dá 324, aí nós temos várias outras empresas também. Há exemplos da Pepsi, com a Pirelli, como vocês estão observando aí. Nós temos a Nestlé, a Gelight, temos algumas empresas de automóvel também, né, como a que vende os carros, né, da Corolla, até esqueci qual é o nome da empresa agora, mas vocês são mais espertos do que eu nesse negócio aí, vocês já devem saber, né. Então, nós temos várias, várias, várias. Quem viaja, né, na 324, percebe a quantidade de indústrias que a gente tem aí nessa região. E também tem o novo shopping que foi construído, né, o América Outlet, que também fica nessa região aí do SUS, né. Bom, outro ponto ligado ao comércio na atividade econômica de Feira de Santana, além do, é, do, é, das indústrias que nós já citamos, são os shoppings, né, que são esses pontos, né, comerciais que agregam várias lojas de vários tipos de produtos, né, com vários tipos de serviços. Então, a gente tem serviços como cinema, restaurante, serviço estético, nós temos também as diversas lojas, temos uma praça de alimentação aí, né, com as mais diversas marcas multinacionais até, vendendo também. O shopping hoje, além de ser esse espaço comercial, também é tido como espaço de lazer na cidade, né, a gente, é, praticamente, o Inútil agradava, né, você tem a oportunidade de rever os amigos, de pegar um cineminha, de comer uma pizza, comer um sanduíche, comer o que você quiser, sentar ali pra bater um papo, comprar as coisas, a gente encontra tudo isso nos shoppings. Então, a gente tem o Boulevard, e nós temos também o América Outlet, né, são os dois shoppings que nós temos. Esse aqui é o mais novo, ainda é um pouquinho distante, mas ele tá, né, evoluindo à medida que o tempo vai passando, ele vai mudando, e vai agregando mais lojas, talvez até lojas mais conhecidas, que ele veio com a proposta, né, de loja de fábrica, e agora tá se abrindo a outras lojas de departamento, a exemplo, né, da própria Americanas, que já tem lá, né. Bom, a nível de arquitetura, né, e urbanismo, o que que a gente tem, né, a gente tem alguns monumentos, né, não posso deixar de falar, a gente sempre vê, né, sempre chama atenção para o, a caixa d'água do Tomba, né, que é um ícone no bairro Tomba, e a gente tem também, né, esse monumento aqui, que é chamado Caminhoneiro, que fica ali, né, que fica aqui nessa rotatória, né, da Avenida Presidente Dutra, onde tem esse destaquezinho logo ali, quando você ficou muito bonito, bem legal, bem assentado mesmo, na nossa cidade. mas, como eu falei para vocês, a gente, né, na arquitetura, a gente vem mudando, a gente tem um, bora dizer assim, a gente tem um momento histórico que convive com o momento atual. Então, a gente tem a prefeitura, né, com essa estrutura, né, colonial dela, e ao lado a gente tem vários prédios, né, bora dizer assim, bem mais modernos, a gente tem a igreja, né, a igreja Senhor dos Passos, com esse seu estilo gótico aí, toda na pedrinha, trabalhada na pedra sabão, e várias lojas, né, ao lado também, com aquelas características de espaços mais modernos. Então, aqui ao fundo, nós temos, né, a Santa Mônica, aqui a igreja Senhor dos Passos, a gente tem aqui a Avenida Getúlio Vargas, esse prédio aqui, a Uícone Tower, como vocês já sabem, a Caixa d'Água do Tomba, a Prefeitura Municipal, o Passos Municipal, e aqui a gente tem aquela área ali do ponto central, né, essa outra imagem, nós temos a vista da Presidente Dutra, onde a gente vai observar o bairro Brasília, mais adiante tem os capuchinhos, né, aqui a parte do centro da cidade, vindo para cá, a gente tem, né, a Casa de Saúde, e vai caminhando, né, com relação ao centro da cidade, de vindo para cá, né, e você continuando aqui, a gente vai chegar até no Firaguai, que é outro entreposto comercial, considerado shop, né, um shop popular, o shop do Firaguai, onde a gente vai encontrar produtos diversos, muito mais ligados à parte de, né, das tecnologias, né, de produtos eletrônicos, mas em compensação, você vai encontrar roupa também, né, capinhas de celulares, bolsas, produtos, assim, de utensílios, né, como talheres, copos, vasos plásticos, então a nossa cidade, assim, a gente tem vários prédios, várias construções. Também, né, não são tudo flores, a gente tem os nossos problemas urbanos, e dentre esses problemas urbanos, nós temos a questão da mobilidade, e vale salientar que esses problemas que eu vou citar não são só referentes à Feira de Santana, são problemas que ocorrem no Brasil e que Feira de Santana não ficou, né, infelizmente imune disso, tá também sofrendo por isso. O primeiro problema é a mobilidade, principalmente essa questão de acessibilidade, né, aos portadores de necessidades especiais. Muitas rampas já foram feitas, mas também precisa do respeito, né, da população de modo geral, precisa de uma conservação disso, ainda precisa também de muitas outras rampas, a gente precisa de vias de acesso para ciclistas, motociclistas, a gente já tem alguns cantos com via de acesso, né, para os ônibus, mas a gente ainda precisa mudar muita coisa, até porque nossa cidade, ela é uma cidade que o centro, durante muito tempo, tinha características históricas, e aí foi crescendo em volta dessas características e não teve essa modernização. Outro problema é a falta de moradia, apesar de, né, da gente participar desses programas do governo federal, né, do Minha Casa Minha Vida, ainda tem muita gente em situação de rua, né, vivendo aí, né, nas marquisas, ao relento, nesse frio agora, né, ô Deus. Então, a gente tem essa necessidade ainda de resolver essa questão, né, das moradias. E junto a essa questão das moradias vem também a infraestrutura, né, precisa ter energia, precisa ter um sistema de esgoto, precisa ter água potável, hoje em dia também precisa ter a infraestrutura da internet, não tem como a gente, né, viver hoje sem ter a internet. E outra coisa ligada também a esse problema, que é um grande problema no mundo, eu acho hoje, que é a questão da violência urbana, ligadas, né, a essa criminalidade, a questão do tráfico de drogas é muito forte ainda, recentemente saíram dados aí falando que nós somos, né, o nosso estado é muito violento, e ainda citou algumas cidades até, inclusive a nossa, então a gente precisa melhorar muito nessa questão da segurança, sem falar também que a população, ela quase que praticamente está se isolando dentro de casa com cercas, né, elétricas, com certinas, a gente está vivendo uma situação muito complicada mesmo com relação à violência urbana, ninguém pode sair, principalmente quem gosta de ficar com o celular, né, ninguém pode ficar com ele dando bobeira, porque é capaz de ter seu celular, né, ali roubado, a gente vive uma situação difícil, a violência em Feira de Santana está muito gritante, mas, infelizmente, eu vou dizer para você que não é só a Feira de Santana, as cidades como um todo estão vivendo esse momento muito difícil de violência, a gente não pode sair em certos horários da noite, não pode nem ficar na porta em alguns horários da noite, né, a gente precisa rever bastante isso. Outro problema, né, agora já ligado à questão, né, mesmo de urbanização, de desenvolvimento, de infraestrutura, é essa questão do saneamento básico, né, a gente não tem esgoto em todos os bairros, embora esteja fazendo esse processo, muitos bairros já começaram a ter acesso a isso, mas ainda tem alguns que têm essa dificuldade, as ruas não são pavimentadas, não tem, né, um sistema de esgoto, algumas delas ainda faltam água, embora todos os bairros recebam a água, mas tem a questão da falta d'água, né, e aí cerca de 15,75% da população vive abaixo da linha da pobreza. Então, o que é que eu estou dizendo? Ele ali não tem uma condição de se alimentar corretamente, não vive de forma muito confortável, às vezes as habitações são bastante precárias, algumas são até dentro das lagoas, né, o que já gera um outro problema que é o impacto ambiental nas lagoas, tem a questão das doenças relacionadas à água, como a dengue, né, que também, infelizmente, está assolando muito a população feirense, aí a pobreza de feira, vamos dizer assim, assim como em todo o Brasil, atinge principalmente as classes menos favorecidas, como os negros, os migrantes, sem qualificação profissional, e aí as pessoas, à medida que eles não têm condições de arranjar um emprego melhor, as condições de vida vai sendo jogada para os bairros, né, mais precários, e aí esses bairros normalmente, às vezes, não tem iluminação, não tem esse sistema de esgoto, não tem, é, uma série de, tem bairros que não conseguem nem entrar no transporte, né, na rua, então, é, como, bora dizer assim, como o próprio nome já está dizendo, é precário, é uma situação muito difícil mesmo. Agora, falando de coisa boa, né, as festas populares, que a gente está sentindo tanta falta disso, né, agora vivendo esse momento da pandemia, mas vai passar, né, com fé em Deus, vai passar, nós temos a festa de São João, passamos aí recentemente, né, a data de São João, onde não podemos fazer nosso forrozinho, né, nem aglomerar, tivemos que fazer em casa mesmo, ali, particular, então, as festas de São João é um marco na nossa cidade, outra festa importante que a gente tem também, né, é a festa de Santana, que começa lá com o Bando Anunciador, aí, como vocês estão observando, esse grupo, até o grupo da Quixabeira da Matinha, né, que está aí na foto, mas ele está participando do Bando Anunciador, né, da festa do Bando Anunciador, e há uma festa bastante marcante para a gente, que é a Micareta, essa daí a gente já está há dois anos seguidos sem ter, acho que muita gente está sentindo muita falta mesmo, que, digamos assim, a festa que movimenta a mesma cidade, muda o trânsito, muda o comércio, muda algumas construções, só para a gente receber esses artistas e fazer alegria de toda a população que está aí, mas nós temos várias outras festas, tem o período de setembro lá, né, com aqueles shows que a gente tem no Parque de Exposição, voltado, né, para a questão das vaquejadas, das exposições que tem lá, tem a festa de vaqueiro, mas dentro mesmo do espaço urbano da cidade, essas são as principais festas, o São João, as festas de Largo, que a gente, né, tem da igreja, no caso agora, da nossa padroeira, dia 26 de julho, a Nossa Senhora Santana, e aí esse Bando Anunciador, ele anuncia esse momento e o Micarita. Bom, para a gente encerrar, eu trouxe essa vista, né, de Feira de Santana, uma fotografia aérea de Feira de Santana, só para a gente perceber que aquela vilazinha, né, que aquele povoado, o que ele se transformou, né, só para vocês terem esse gostinho aí, e olha que essa imagem é de 2017, nós já estamos em 2021, tem muito mais coisa aí para a gente poder observar, né, muito linda a nossa cidade, e o fato dela ser plana, a gente ainda tem muito para onde crescer, muito para onde se desenvolver, né, então, para quem, né, está no, digamos assim, nos distritos e que nunca veio aqui na sede, nós aqui da sede, né, do Espaço Urbano, estamos convidando você para vir fazer um passeio por nossa cidade. Então, agora, chegou a hora da revisão, e o que eu tenho para dizer para você é que a nossa cidade começou de uma pequena vila, e essa vila virou um povoado, desse povoado formou-se um grande comércio, esse comércio depois, por estar nessa cidade, né, por estar no entrocamento rodoviário, foi atraindo algumas indústrias, essas indústrias acabaram atraindo migrantes, que foram abrindo novos comércios, e que foram desenvolvendo a nossa cidade, trazendo, digamos assim, um certo desenvolvimento urbanístico para a gente, e a partir daí, formamos shoppings, lojas diversas, indústrias diversas, as feiras continuam sobrevivendo até hoje, e essa é a nossa querida Feira de Santana. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né, eu adorei, um beijo para vocês, e até a nossa próxima aula. Feira de Santana. Feira de Santana. Legenda Adriana Zanotto